Música 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 e depois... ... 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 Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo nos amigos de mamães, eu Lilo B. Agora, o que é isso? É isso que eu não vou perder. Os amigos de mamãe, Denise, estão aqui para a contribuir a Rosaline, combate. Então, depois, 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 a luta, depois, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Para continuar a luta. Então, essa é a minha vida. E vi sonho tanto fonte e feliz de Porque se forn Bref, vi sonho tanto fonte e feliz de A Tarsina, vi sonho tanto fonte e feliz de No meu limão, sempre bom, sempre bom Viz sonho tanto fonte e feliz de Tu cuida será meu vivo, só ia tanto fonte e feliz de E o qualquer modo éropriado, só ia tanto fonte e feliz de Magda da Sayomima Tônia-Foté Felicite Dança, Tietchan Tônia-Foté Felicite Dança, Tietchan Tônia-Foté Felicite É um tredito da história Sintengue de São, eu com a coragem Um cana de jubou Capitã, capitã Vote, 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 vote Vote, 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 vote Vote, vote, vote Vote, vote Giro, Giro Feliz, 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 feliz Música 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 Música